Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipp galera, com mais um vídeo aí de Destiny 2 galera No canal aí, Elipemplay, mostrar pra vocês galera como que vocês vão pegar aí a arma exótica no Destiny 2 Herdeiro aparente, o primeiro passo é bem simples pessoal Vocês vão obter 100 louros, depois se você obter 100 louros, lembrando que é limitado essa arma aqui galera Só nesse vídeo que vocês vão pegar essa jornada aí Obteve o 100 louros galera, vocês vão conversar aqui com a Eva Depois de conversar com a Eva, vocês vão fazer esse negócio aí que eu tô mostrando aí, que eu gravei no fundo Vocês vão pegar aí um cartão de competidor Pode pegar qualquer um dos três cartões de competidor, eu peguei o do assalto que eu achei que ia ser o mais rápido É esse aqui galera, cartão de competidor de assalto, compete com cartão de competidor Nossa, tem que ter o louros ali, mais de 100 louros né, pra você pegar esse contratinho aí Aí eu peguei esse daqui ó, esse aqui foi o seguinte galera, o que eu escolhi foi esse ó Como que eu peguei esse do assalto, obtém 50 louros, você vai obter 50 louros no assalto galera Pode ser no assalto da vanguarda mesmo Então depois que eu concluir esse assalto aí, eu volto Aí o segundo passo galera, é isso aqui ó, derrote 100 combatentes com metralhadores na lista de jogos foco de ar Isso aqui não precisa ser o ametecer, é só a lista de assaltos da vanguarda mesmo Aí vocês vão eliminar galera, 100 combatentes, 100 inimigos daqueles simples mesmo Aqueles inimigos da barrinha vermelhinha lá, com uma metralhadora pesada Demora um pouquinho né, só que eu consegui fazer 100 inimigos só e lembrando que é só nesse evento galera, dos jogos dos guardiões Depois isso aí não vai estar mais disponível pra você pegar essa arma, pelo menos nesse evento tá Então quando eu estiver terminando, eu volto aí e vou mostrar pra vocês Então galera, estamos aqui no assalto Esse assalto eu consegui pegar logo os 100 galera Os 100 combatentes, logo nesse assalto aí no finalzinho Faltava acho que 98, com 97 faltavam 3 Aí eu matei aqui alguns inimigos com a metralhadora pesada E aí a gente já vai ganhar a arma, depois eu vou lá pra cor E aí está a arma galera, herdeiro aparente, a gente vai lá na torre pra gente ver como que ela é Voltamos aqui na torre pessoal, como que estava cheio aí o meu inventário A arma foi logo pro correio Essa arma aqui antes o pessoal já poderia ter pegado ela né Só que agora ela retornou aí ó E aí você consegue pegar ela agora de uma maneira um pouco mais fácil Aí galera, essa é a metralhadora, herdeiro aparente Vou pegar ela agora Eu também não tinha ela, então pra mim é satisfatório Lógico, quem já tem ela nem vai aparecer a jornada né, óbvio Como que eu não tinha Esse foi o vídeo hein galera Se inscreve aí no canal, deixa um like Tamo junto Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou Tchau 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 Tchau